Guilherme pagou, vamos lá, 60% de dois terços de uma dívida que era de R$ 5.000. Quanto falta, olha a palavrinha mágica aqui, quanto falta da dívida para Guilherme pagar? Pessoal, anota aí, caneta e papel na mão, tem que ter caderninho, matemática tem que rabiscar. Anota aí, D da do multiplicou, é isso aí, D da do multiplicou. Então, essas expressões, resumindo a história, sempre que você se deparar com essas expressões, o que isso representa para a gente? Multiplicação. Então, repete aí na sua casa, D da do multiplicou. Então, isso aqui, pessoal, representa o quê? Multiplicação. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer para matar a questão, pessoal? A gente vai transformar essa porcentagem em fração. Toda porcentagem, ela pode ser transformada em uma fração. Show de bola? Por quê? Vamos lá, 60%. Estou no cantinho da maldade. 60%. O que significa 60%? É 60 sobre quanto? Sobre 100. Simplificando esse cara, ó, simplificando esse cara, essa fração por 20, né? Reduzindo a fração, qual é o valor que nós encontraríamos? 60 por 20 vai dar 3, e 100 por 20 vai dar 5. Então, pessoal, 60% é a mesma coisa que 3 quintos. Então, para montar essa continha, né? Essa continha, eu vou usar o 3 quintos. Beleza? Então, vai ficar ali, ó, 3 quintos vezes, ó, isso aqui representa o quê, ó, multiplicação, ó, vezes 2 terços, ó, vezes 2 terços, vezes, né, o valor da dívida. Qual era o valor da dívida? 5 mil. Aí, vamos lá, vou passar o facão aqui nos caras, ó, mal de cortes, ó, vou cortar os caras aqui, ó. Dá para cortar alguém ali? Com certeza. Vou cortar o 3 com 3, ó. Pou, pou. Dá para cortar mais alguém? É a festa, ó. Vou cortar o 5 mil com 5, ó. Pou, pou. 5 mil por 5, vai dar mil. Aí, pessoal, ficou fácil. Organizando aqui a bagunça, 2 vezes mil vai dar quanto? 2 mil. Marcão, lindo demais. Aí, o que o aluno faz? O aluno emocionado. Ele vai lá e marca a letra D, né? É o inimigo agindo na tua prova. Está repreendido. Inimigo agindo na tua prova. Cara, presta atenção no contexto. O que ele está te perguntando? Né? Quanto falta? Isso aqui é quanto ele pagou. Vou colocar aqui, ó. Esse valor aqui é quanto ele pagou. Quanto falta? Essa é a pergunta da questão. O que falta da dívida para ele pagar? Moleza. Pô, a dívida não era de 5 mil? Pô, ele está devendo 5 e pagou 2. Ele está devendo quanto? Quanto falta da dívida? 3. Não é isso? 5 mil. Menos 2 mil. Vai dar quanto? 3. Vamos lá? Olhando lá as opções. Qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra Bravo. Letra Bravo. Obrigado.